Música Tem torcida, tem orientação do treinador, banco de reservas e muita noção em campo. A Alícia, uma das goleadoras do time do Instituto Pestalozzi de Canoas, conta que teve muito treino do time para chegar ao resultado. Nós demos o pênalti, o passe, isso. E o time estava bem, bem engajado, hein? 8 a 0 é um belo de um placar? Sim, é muito. Fizeste dois gols? Aham. E eles analisam propostas. Se fosse jogar em algum time, que craque, eu sei que tu é, onde tu ia jogar? Olha, depende, não sei ainda, mas eu estou pensando que eu quero o futsal. É muito caro o teu passe? Tem muita gente assim, procurando para saber, para te contratar? Ficar que tem. O festival de futsal é só uma das atividades da semana estadual da pessoa com deficiência. A programação vai até o dia 28 em diferentes cidades do estado. Oportunidade de integração e de troca de experiências entre as várias entidades. Mas também um espaço para dar visibilidade a questões como inclusão, acessibilidade e políticas públicas para as pessoas com deficiência. O estado, que prepara para enviar à Assembleia a proposta da lei gaúcha da acessibilidade, incentiva que os municípios também tenham leis específicas para ajudar a sensibilizar a sociedade. Dentro do plano diretor, por exemplo, ter o plano de acessibilidade, que as pessoas possam implantar nos seus municípios e que quando tu chega com um projeto novo dentro de uma prefeitura, que tu possa cumprir exatamente a questão da acessibilidade. E isso vai fazer com que as coisas aconteçam natural, sem a pressão do governo municipal. Porque as leis já existem. Nós temos a lei brasileira, nós temos agora a questão da lei gaúcha, que já está na Casa Civil, que está sendo tratada com carinho pelo governo. Já veio até do governo anterior. Foi uma proposta de todas as entidades. Ela foi muito debatida. E hoje ela tem uma proposta clara para ir para a Assembleia e ser votada e virar a lei gaúcha. A partir desta quinta-feira, as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o sarampa em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é preventiva e deve alcançar 1,4 milhão de crianças que não receberam a dose extra, chamada de dose zero, além das previstas no calendário nacional de vacinação, aos 12 e 15 meses. Serão enviadas 1,6 milhão de doses a mais para os estados. O objetivo é intensificar a vacinação desse público-alvo, que é mais suscetível a casos graves e mortes. A medida é uma resposta ao aumento dos casos da doença. De acordo com o Ministério, o país registrou nos últimos 90 dias 1.680 casos confirmados de sarampo. A quinta-feira será de sol e nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar frio e seco começa a enfraquecer e a temperatura sobe um pouco. No fim da tarde e à noite, há maior presença da nebulosidade quando áreas de instabilidade avançam do oeste para o leste. Essa mudança traz a possibilidade de chuva isolada e passageira na metade norte, principalmente no período da noite. Porto Alegre tem vento fraco e temperaturas mais amenas nesta tarde. A temperatura varia entre 8 e 18 graus. Em Pelotas, no sul, a mínima é de 4 e a máxima chega a 16. Em Quaraí, na fronteira oeste, os termômetros ficam entre 6 e 17 graus. O Rio Jacuí estava ao lado, bem pertinho. Mas para esse grupo de pescadores, o dia todo foi de fisgar. Só que conhecimentos. Eles representam as oito famílias de pescadores com renda per capita mensal de até R$ 89,00, que se enquadraram no projeto piloto da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, através da Emateria RS. O projeto, que possui foco na subsistência e geração de renda de famílias em vulnerabilidade social, é destinado a indígenas, quilombolas e pescadores. 29 famílias desses grupos em Cachoeira do Sul integram o projeto. Esse é um projeto piloto, é um projeto que está sendo construído, na verdade, o dia após dia. Mas já podemos notar aqui da parte da organização desses pescadores, do público beneficiário, que são pescadores, indígenas e quilombolas, que houve, no primeiro momento, a parte da organização deles foi fortalecida. Além disso, eles já tiveram acesso à documentação e também estão adquirindo alguns equipamentos de melhoria de pesca, no caso dos pescadores, devido aos recursos do fomento, que, de certa forma, está auxiliando eles na melhoria da renda das suas famílias. Desde a Constituição de 88, todas as unidades estaduais, todos os estados do Brasil e o Distrito Federal têm uma responsabilidade com públicos prioritários. Entre esses públicos prioritários estão os pescadores. Existem alguns municípios que têm trabalhos mais intensificados com pescadores, principalmente os municípios do litoral do Rio Grande do Sul, e aqui no interior, alguns municípios onde a pesca é mais expressiva têm trabalho mais forte. Nós estamos, na verdade, reiniciando esse trabalho com os pescadores em Cachoeira do Sul hoje, com um público ainda pequeno, porque depende de todo o enquadramento, esses pescadores que estão trabalhando têm um enquadramento do Bolsa Família, então é um público específico, é um núcleo pequeno de pescadores, mas já é possível levantar algumas principais necessidades das demandas deles para ajudar a auxiliar na construção de novas políticas públicas. Para a extensionista Ana Spinelli, coordenadora estadual da EMATER de projetos com pescadores, a iniciativa é importante por dar visibilidade e assessoria a uma categoria importante e quase que invisível para a sociedade. A gente consegue, a partir do projeto, a gente faz busca ativa dessas famílias, famílias que muitas vezes não participam nas instâncias de organização de categoria, não são nem, às vezes, nem reconhecidas, mesmo sendo profissionais. Então, a primeira coisa é trazer essas pessoas para a visibilidade, enquanto profissionais, enquanto que contribuem para a economia local dos municípios, e depois a gente fazer essa articulação com as outras secretarias, trazer a política pública para esse público que, às vezes, não tem nem conhecimento dos seus direitos. Ana também aponta a burocracia excessiva como dificuldade extra na vida dos profissionais da pesca. Realmente, a questão da pesca, ela envolve muitas legislações, porque tem a interface com a marinha, por causa da embarcação, tem a interface com o NSS, por causa do seguro defeso, tem a interface com o Ministério da Agricultura, que é o que lhe dá a licença. Então, há um certo embrulho jurídico que, para nós, enquanto técnicos, às vezes a gente tem dificuldade de compreender, e para eles, então... Então, por isso que esses projetos que nos aproximam, aproximam a extensão das famílias, é muito importante, porque a gente leva a informação, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Nós temos toda uma política pública que está sendo construída, de desenvolvimento da pesca no Estado, enquanto setor produtivo mesmo, que temos potencial. Então, trazer para eles a construção dessa política que eles não tinham conhecimento. Esse projeto da ANATER, que traz com ele junto o projeto Fomento, que é da inclusão produtiva, ele sempre é muito gratificante para nós, enquanto extensionistas. Porque as famílias, efetivamente, essas famílias, eu não sei se por estar há muito tempo em vulnerabilidade, o resultado do trabalho da extensão, ele é muito rápido. A gente percebe que eles se empoderam mesmo, e que realmente tem condições de ir em busca de outras oportunidades, a partir do conhecimento da informação que a gente leva para eles. Um dos grandes objetivos deste projeto é facilitar a vida dos pescadores. Para tanto, em determinado momento, eles recebem um auxílio financeiro para aquisição de equipamentos como barco, motor, rede, por exemplo, e também máquina de cortar grama. Foi o Gilmar quem comprou, com parte dos R$ 2.400 do projeto. Ele é pescador desde os 14 anos, mas somente há dois se profissionalizou. E para ele, que tem esposo e filho pequeno para sustentar, a aquisição de uma máquina de cortar grama tem tudo a ver com pescaria. Ou melhor, com os períodos em que a pescaria não é viável. Gilmar, no dia a dia, a subsistência da tua família depende da pesca, do que tu tira do rio? Sim, da pesca e de algum outro serviço mais que a gente faz, quando a gente não está, por exemplo, a pesca está pouco, a gente faz alguma corte de grama, alguma outra coisa também, mas geralmente é do rio mesmo. Bom, por esse motivo que, quando teve a oportunidade de adquirir algum equipamento para auxiliar no teu ganho de vida, na tua subsistência, tu optou por um cortador de grama? Sim, porque aí quando está parado o peixe mesmo no rio, com a grama, os pátios mesmo são altos, então a gente chega a um modo de ganhar algum troco a mais. Fátima, há quanto tempo tu trabalha com pesca? Faz mais de 20 anos já que eu trabalho com pesca. É o teu meio de vida? É o meu meio de vida. E o que esse projeto está representando para ti? Já aprendi muita coisa, já ganhei o dinheiro, a verba, que era para ganhar o material, para comprar o material, já comprei porque eu não tinha quase nada, porque me andaram me roubando os materiais que eu tinha, né? Aí eu comprei agora tudo, mas estou gostando. Eu pesco, vendo, ela também vende, a minha filha vende para mim, me ajuda a vender, me ajuda a limpar. A gente comprou uma canoa, compramos um freezer, tudo isso, né? Aí eu levei até uns, achei que nem vinha, porque a gente nem acredita que venha, né? Foi bom mesmo. Isso aí para nós foi uma benção. A atividade do dia foi realizada na residência do José Ricardo e da Virgínia, os anfitriões da atividade. Como é que foi para ti esse dia de aprendizado, esse dia de experiência? Em que está mudando na vida de vocês a implementação desse projeto? Para mim foi muito bom, muito bom. A visita do pessoal aqui para nós foi muito importante. A gente pesca no rio, fica no rio, aí não sabe nada de lazy. Quando vem uma coisa, daqui a pouco muda e a gente já não sabe mais, né? Então foi muito bom, ela esclareceu muitos pontos que a gente não sabia, né? Agora estamos atualizados, né? É muito bom, muito bom mesmo. É muito bom, muito bom. Legenda Adriana Zanotto